O dia do goleiro é o dia da posição mais importante do futebol, na minha opinião. O goleiro é o que mais treina. O primeiro é chegar, o chão sair, então a gente tem que estar sempre preparado. É o que não pode errar, então a gente tem que estar sempre pronto para estar dando o nosso melhor, para estar sempre fazendo o melhor. Para um goleiro chegar a ser nível profissional, eu acho que ele tem que ter muita confiança, confiar no trabalho dos seus professores e principalmente no seu, em seguir evoluindo dia após dia. Eu sempre gostei de ser goleiro, mas quando eu comecei realmente eu não tinha noção nenhuma, comecei só por gostar. Então o meu começo foi muito difícil, passei com muita dificuldade, muito xingamento, muita falha, até eu aprender e ir evoluindo. Mas eu sempre tive bons treinadores que realmente interferiram demais de forma positiva na minha evolução. E na minha continuidade, porque com certeza se não fossem eles eu nem estaria aqui hoje, porque lá atrás realmente eu pensei em parar. Você pode fazer muitas defesas no jogo, mas se você errar uma, a crítica cai toda em cima de você. O jogo está 0x0, no segundo tempo você toma um gol, uma falha sua também, toma um gol e você prejudica o time. Pressão, que é o único que não pode errar no time. O farão é injustiçado e, se eu não tenho dúvidas, é injustiçado. Injustiçado por causa que o goleiro pode acertar 20 defesas no jogo e uma falha pode definir o resto da sua carreira. Pressão do pênalti? É. Ah, tem ambos, né? É, a pressão assim de pênalti, você tem que tentar jogar o máximo para o batedor, né? Mas ali na hora tem uma pressão para o seu lado ainda. Ah, eu tento ficar o mais tranquilo possível, né? Eu tenho que ficar tranquilo, mas para mim a pressão é dele, né? Eu tenho que ficar tranquilo, focado ali e a pressão é toda dele. E tenho que fazer o meu trabalho ali, que é fazer com que ele sinta a pressão e eu consiga fazer a defesa, né? Pegar o pênalti, que é o melhor momento nosso, né? A pressão é do batedor, né? O goleiro está ali para fazer a parte dele e se pegar é milagre, né? É mais do batedor, né? A gente tenta fazer a cabeça dele, né? Dar aquele medo nele. É, eu bato umas palmas, né? Tento concentrar, tem vez que eu espero, tem vez que eu escolho o canto, tento explodir no canto. A sorte, a sorte é a que define. Dar um nervosismo no batedor, o gol é grande, mas se bater mal batido a gente chega. Porque a pressão já vem na hora de ir caminhando para a bola. Ah, eu sempre abro os braços para o meio do gol e esperar o máximo antes de sair. Ah, a minha tática é sempre ou no cruzado ou ir no olho dele. Por causa que muitos goleiros usam para ir no pé de apoio, mas tem que ter uma velocidade de ração muito boa para poder conseguir. Alguns dos meus pais, eles não queriam que eu chegasse a jogar no gol. Eles queriam que eu jogasse na linha. Querendo ou não, o goleiro é praticamente a posição mais difícil do futebol. Acabei acontecendo de eu ter quebrado o tornozelo. Aí eu fiquei três meses parado e acabei ficando muito ruim com os pés, por causa do medo. Aí por causa disso eu tinha que voltar a treinar com os pés de novo. Eu machuquei no amistoso do sub-17 contra o sub-20. A primeira bola que eu fui fazer aérea, cruzamento, quando eu fui para dar um taco que a bola ia cair em cima do travessão, bateu um vento e a bola ia cair em cima do dedo. Na hora eu pensei que tinha só dar uma batida e tinha continuado normal. Fui para pegar a bola para jogar para o preparador do goleiro, vi a bola caindo para o lado. Quando eu tirei a lua eu pensei que tinha quebrado. Acabou indo para o hospital para o médico colocar no lugar de volta. Eu saí lá da minha cidade, quase para completar os 12 anos. Eu cheguei aqui e morei um ano só sem meus pais. Durante esse ano eu fiquei aqui lutando com a saudade. Eu podia ter machucado esses quatro dedos aqui. Mas logo o dedão, o dedo mais importante praticamente do goleiro. Tentar voltar e até superar meu nível que estava antes. Hoje meu ídolo no futebol é o Ederson, que joga no Manchester City. Eu gosto muito do Navas. O ídolo eu acho que o Noia, um cara fora de série. Gosto bastante do Marcos, que era o ex-goleiro do Palmeiras, da seleção brasileira. Sempre gostei muito do Buffon, Buffon da Juventus, né? Sempre gostei muito dele. Sim, eu tenho o Arley, que é alguém que sempre me acompanhou muito. E eu sempre acompanhei ele muito quando eu era criança. E o Tadeu, que está no profissional do Goiás hoje em dia. Ele acaba sobrepondo um pouco e por isso ele é o titular. E ele acaba sendo o meu ídolo. Tem o Iker Cacilhas. E todo o futebol que ele jogou já, os títulos que ele já ganhou é uma inspiração para mim. Ah, tem muitos goleiros que eu gosto, que eu aprecio. Buffon, Cacilhas, Vandersa. Assim como os goleiros do Goiás, o Tadeu, o Rangel, o Matheus. Eu gosto demais deles. Acho excelentes profissionais em todos os quesitos. Assim como pessoas. São muito bons goleiros. Já treinei com eles. São ótimos goleiros. Eu admiro muito o Tadeu pela humildade dele. Eu já subi lá para treinar com ele. E pela moral que ele dá para a gente. O incentivo que ele dá quando está treinando lá. Os conselhos, a técnica certa. E eu admiro muito ele aqui dentro. Eu acho fora de sério os caras. Muito bom. O Tadeu para mim é um dos melhores do Brasil. Tudo que ele fez para o Goiás, tem que agradecer a ele. Quer ser goleiro? Nunca desista. Trabalhe duro. Você tem que viver seu sonho todo dia. Você tem que correr atrás. Acordar sempre querendo aquilo. Isso que faz você conseguir. Por mais que as pessoas falem que você não vai conseguir. Não vai conseguir, não. Você tenta que uma hora você vai ver o resultado. E vai conseguir realizar seu sonho. Porque goleiro é treinamento, treinamento, treinamento. Você chegar em um nível de excelência. O goleiro ali dentro de campo. Em poucos segundos você pode fazer uma defesa que pode salvar seu time. Paixão. Eu amo ser goleiro. É seu ponto.